Neste bonito amanhecer de sábado 13 de maio de 2017, estamos bem aqui no coração do bairro Largo do Machado, em Santa Maria Madalena, onde, dentro instantes, teremos aqui a Sociedade Musical Euterpe Madalenense com seus acordes, promovendo a alvorada em louvor ao dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira deste querido bairro em Santa Maria Madalena. Então, dentro instantes, a comunidade será despertada com os acordes da Sociedade Musical Euterpe Madalenense com a sua tradicional alvorada, em louvor à Nossa Senhora de Fátima, padroeira do bairro Largo do Machado, em Santa Maria Madalena. Com a imagem de Nestor Lopes, mostramos aqui este bonito amanhecer de sábado 13 de maio de 2017, no bairro Largo do Machado, entrada principal da cidade de Santa Maria Madalena.